Olá amigos, esse canal de Quase ao Tempo é o canal de variedade e cultura vintage. E para mais um Restaurando ao Tempo, quadro esse onde eu tento resgatar um pedaço da história. Nós vamos dar continuidade a saga da máquina Letera 82 da Olivetti. Quer saber o que aconteceu com o carrinho? Após a vinheta. Vamos dar uma olhada agora nessa parte aqui. A gente já desmontou algumas coisas dela. E o que que a gente vai fazer aqui? O carrinho ele fica preso nestes parafusos. Deixa eu ver se eu acho uma chavinha menor. Essa aqui. Então... A gente vai... Deixa eu ver se eu tenho uma chavinha bem mais fina do que essa tem. E eu consegui achar uma molinha mais parecida com a original. Ali que eu coloquei no lugar daquela adaptação que eu tinha feito com a mola Hamilton. Um potinho. Afinal de contas, os parafusinhos são pequenininhos. O que prende aqui a Letera... O carrinho da Letera são quatro parafusos. Esses aqui estão gripados. Não está querendo sair. Deixa eu tirar esses aqui. Aqui. Para evitar que num acidente eles saiam voando. Porque se isso acontecer... Só falta esse danado aqui da ponta. Aqui você não está querendo sair. Aqui você estava... Aqui também né. Esses parafusinhos aqui nunca foram tirados do lugar. Então... É normal que eles estejam com essa pressão. Ali. Tiramos quatro. A gente já consegue... A gente já consegue... A gente já consegue... Fazer o trabalho aqui. Tem que tirar um... Aqui. Tirar uma peça. Essa peça aqui que tinha que tirar. A gente já vai aproveitar para limpar ela. E vai ver uma coisa. Já aqui. Já aqui... Aqui que está prendendo ela. Olha. Olha. O que prende é um monte de... Deixa eu tirar as molas. Temos uma mola extremamente cansada aqui. Os amigos não estão vendo Mas o que eu estou fazendo é só retirar Umas molas aqui Que já que eu vou ter que retirar A gente vai passar Ó, tirei essa mola Deixa eu Levantar aqui vocês A mola que eu acabei de tirar Ela liga daqui Até aqui Além dos parafusos Todas as peças que a gente está removendo A gente Coloca na Ali Aqui parcialmente já está solto Então Tem que tirar isso daqui E para retirar isso aqui Vamos ver Vamos ver Ah Tá Mais certo Vai ser retirar a peça inteira Se a gente conseguir Aqui né Aqui né É, nem sempre a gente consegue. É, nem sempre. Ah, não vai, não vai sair essa porcaria. Vou ter que pegar o alicate mesmo. E, retirar assim. Não é pra cortar. Pra gente remover. Isso. A gente remove você. Eu vou ter que remover isso aqui também. Deixa eu pegar o outro alicate lá. Começar a limpeza. Deixa eu pegar o outro alicate. Deixa eu pegar o outro alicate. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar a limpeza. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 E o resultado. Vamos lá. 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 E ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. na parte de cima. Vamos lá. 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 um pouquinho de sujeira aqui ó mas era sujeira só separa nós temos a parte de cima talvez aqui é preso pelo que a por um pino essa peça aqui está levemente empenado isso daqui a gente vai desempenar depois na máquina mesmo e aqui nós vamos começar a limpeza e aquela velha coisa não tenha pressa com pressa você pode acabar danificando ao invés de consertar a peça e não é o que a gente quer a gente quer salvar mesmo e ó o brilho que volta a ficar peça agora vamos fazer a mesma coisa por dentro recuperamos a beleza da peça e agora a gente vem aqui no cantinho mesmo e a gente vai recuperando a peça assim com calma sem pressa ó sem pressa a gente recupera as peças até dava pra eu acho que essa peça aqui até sai se ela sair vai ser até melhor pra daí eu jogo ela no vinagre claro que às vezes não sai porque os parafusos estão em gripais aqui tem uma porta então deixa quieto vai ficar com umas manchinhas de guerra né mas nem tudo é perfeito nem tudo é perfeito claro que eu consigo mergulhar essa peça inteira aqui no vinagre e é o que eu vou fazer eu só precisaria que ela ficasse no alto e estourar um pouco de esse monte uso aqui para potencializar um pouco mais ali e agora a gente vai vir pra cá então aqui são o que deixa eu limpar aqui a chave deixa eu limpar aqui a chave é um parafuso e agora pra dentro tudo que é peça removível pequena a gente já está jogando direto para dentro do potinho lá embaixo virou esse daqui até quase que colou na chave tiramos esse daqui tira aqui tira aqui essas duas esferinhas ali e já joga direto lá para dentro a gente já pega essas esferinhas aqui e já joga direto lá para dentro para não correr risco de perder porque ele é que é o que é responsável por fazer o carrinho correr e essas duas chapinhas se couberem aqui dentro vão ficar aqui dentro também perfeito pegar o pano aqui caiu alguma coisa ali mas depois a gente vê o que que caiu eu coloquei um pouquinho lá dentro do do vinagre para tirar uma sujeira que estava encrostada aqui e agora separo e olha vamos limpar a peça e ver olha o que está caindo é sujeira na verdade pensei que podia ser alguma pecinha não sujeira mesmo sujeira encrostada e é o mesmo processo claro que tem alguns tipos de oxidação que eu vou deixar para tirar com a uma coisa a gente está tirando mais a corros a oxidação superficial ó limpar aqui o trilho afinal de contas eu ia eu pensei em não desmontar mas daí eu penso eu até pensei comigo mesmo eu falei se já está desse jeito por fora imagine por dentro e eu não me enganei por dentro estava imundo agora a gente consegue limpar esse trilho de alumínio melhor esse daqui a gente já separa pronta porque esse aqui está pronto esse aqui está pronto jenor e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está virando um aço escovado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... Ficou aqui, ó. Agora vamos pegar a outra que está feia. E aí... 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 Acabou a bateria de novo. E aí... E aí... Eu acho que eu não deixei carregar o suficiente. E aí... E aí... E aí... E... E... E aí... 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 E aí...